É isso aí, estamos de volta e olha só com uma informação muito importante, a Anvisa aprovou o registro do primeiro teste de farmácia para diagnóstico do vírus HIV. O mecanismo do exame é semelhante ao dos existentes para medir a glicose de diabéticos, mas um passo na tentativa de identificar e oferecer claro tratamento para essas pessoas. Aí eu pergunto ao professor Almir Santana, doutor Almir, até que ponto, doutor Almir, esse teste é legal? Olha, tem os prós e os contras. Não é um teste com uma glicemia, mais fácil ainda. É um teste do fluido oral, é um teste na boca, uma espátulazinha que passa quatro vezes na boca, pressionando a gengiva. É um teste que pesquisa o anticorpo contra o vírus HIV, não é o vírus, pesquisa para ninguém pensar, ô, se o teste dá na saliva, então o beijo transmite o HIV. Não, não é isso. É o fluido oral, é uma secreção que sai da gengiva e em 15 a 20 minutos esse teste dá o resultado. Bom, então é um teste muito prático. Chama-se de autoteste para você fazer em você mesmo. O lado bom é mais uma oportunidade das pessoas fazerem o teste. Quem não quer ir para um serviço de saúde, fazer em casa, prático, bastante prático. Esse é o lado bom. Então, o lado que preocupa, primeiro, que é um teste de triagem. Então, à medida que esse teste já está autorizado chegar na farmácia, a gente vai precisar fazer um trabalho com as farmácias. Porque, se der positivo, ele tem que saber do encaminhamento, para onde ele vai, para confirmar essa amostra. Então, não é um teste confirmatório. Então, ele vai precisar procurar uma unidade de saúde para a confirmação. Esse é um ponto extremamente importante. Segundo lugar, é um teste que, se não for bem orientada, ela pode dar falso. Por exemplo, se a pessoa fumou, só pode fazer o teste mais ou menos meia hora depois. Usar batom, tem que tirar o batom. A pessoa se alimentou, tem que esperar pelo menos meia hora depois. Então, tem alguns detalhes que a pessoa tem que estar atenta para não dar um falso resultado. Então, como eu disse no início, acho bom, por um lado, que é uma oportunidade. Por outro lado, não é um teste que você tenha uma orientação com o técnico de saúde na sua frente. Você vai se orientar pela bula. É aquela coisa, você vai chegar no balcão da farmácia, tu vai pedir o teste. E vai para casa e faz. E vai para casa e faz. E o resultado que dá é como teste de gravidez. Isso. Só que com outros métodos, claro. Mas, assim, o teste de gravidez deu positivo. Aí eu vou no laboratório. Isso. E vai fazer a confirmação. Então, tem que mostrar até porque para as pessoas não se desesperarem. É complicado isso, doutor Almir. É nesse ponto que eu quero tocar. É uma oportunidade de testar. Mas, que é um direito de cada um. Sim. O Ministério da Saúde vê nesse aspecto. É um direito de cada um ter acesso ao seu teste. Agora, para nós da área da saúde, nós nos preocupamos que essa pessoa esteja bem informada. Então, era esse ponto que eu iria tocar. Por quê? Vai que esse teste dá positivo. A pessoa se desespera. Tem muita gente que não sabe lidar com certos resultados. Eu creio que lidar com o resultado desse não seja nada fácil. É desesperador. E aí? É. Se for um falso positivo. Então, por isso que é fundamental ele saber qual o caminho que ele vai seguir se der falso positivo. Ele tem que saber qual é o serviço, para onde ele vai. Isso é fundamental. E saber que aquele teste não é definitivo. É porque muita gente leva como definitivo, como teste de gravidez. Nem todos procuram, nem todas as mulheres procuram o laboratório. E ó, violato ou gravidez. E tchau e bênção. E vou fazer o pré-natal. Muitas nem fazem, que é outro assunto importante que em outro programa a gente vai debater. Mas a questão do teste em si. O teste, ele é ofertado de forma gratuita pelo Estado. Hoje, em Sergipe, nós temos o teste em praticamente quase todas as cidades. O teste disponível. E nós estamos orientando que sempre façam o teste. Aquelas pessoas sexualmente ativas, mulheres grávidas, o parceiro da grávida. É importantíssimo, o parceiro da gestante. A gente está pedindo que o pré-natal inclua os homens. É bom, né? Isso aí é fundamental. A inclusão dos homens no pré-natal. Só que as pessoas param e pensam o seguinte. Eu vou fazer o exame, eu vou chegar lá e vou dizer que eu quero fazer um teste de HIV. Isso no interior do Estado já amedronta. Porque aí, a gente já sabe como é que funcionam as coisas, né? Ah, ela tem AIDS. Ah, tem não sei o quê. Antes mesmo da pessoa saber. A pessoa está indo lá só para fazer um teste e para se prevenir de qualquer jeito, né? Porque o teste não é só fundamental quando você tem alguma dúvida. Seria assim, doutor Almir? Olha, qualquer teste tem que confirmar. Se essa pessoa fizer o teste num serviço, são dois testes na hora. Se ela fizer essa do autoteste, é um teste só. Então, a dúvida vai persistir. E ele vai ter que fazer outro teste para a confirmação. Entendeu? Então, não é o teste definitivo. Outra coisa, tem que saber o chamado período da janela imunológica. Sim. Que é isso. Se a pessoa... Tudo isso tem que passar para a farmácia. Essa é a informação. E para quem for, pega o teste na farmácia. Se a pessoa se relacionou nos 30 dias, o teste só dá com 30 dias. Se tem menos de 30 dias, esse teste precisa ser repetido. Porque o período de 30 dias é o que se chama de janela imunológica. Então, se for antes de 30, esse teste pode ser falso. Então, tem que fazer depois dos 30 dias. Professor, existe algum sintoma? Porque aí você faz o teste nessa janela, não repete. E muitas vezes as pessoas aqui para nós têm medo do resultado. Não é fácil lidar com um resultado desse. A gente sabe disso. Por mais que se tenha informações, é difícil para qualquer pessoa, quando recebe um resultado desse, por achar que nada vai acontecer comigo, não, não vou pegar nunca, não vou contrair nunca, enfim. Mas, existem alguns sintomas? A pessoa não fez, vive ali. É uma doença silenciosa, a gente sabe. Existem alguns sintomas? Ou os sintomas, eles se manifestam a partir de quanto tempo? Os sintomas compatíveis com a AIDS surgem, em média, 5 a 8 anos depois. Por isso que a gente diz que, por um período, a AIDS é uma doença tardia, o diagnóstico tardio. Ou uma doença silenciosa. Porque só depois de 5 a 8 anos é que, possivelmente, possivelmente, os sintomas vão aparecer. Antes disso, não é tão comum. Mas, lógico, isso depende muito do tipo de vida da pessoa, da alimentação, de uma série de fatos. Uma dúvida muito comum, a pessoa faz o check-up, não, coloca o teste da AIDS, HIV, faz o check-up normal. Algo ali identifica? Muito difícil. O hemograma. É, no hemograma, algum ponto, alguma coisa, identifica que... Só se a pessoa já estiver numa fase avançada da doença, que ela vai alterar alguns exames. Mas, em geral, não indica. É outro problema. Porque é por esse motivo que a gente chama de doença silenciosa. Porque as pessoas falam, ah, estou me cuidando, faço o hemograma, faço o check-up anualmente. É, glicemia. Glicemia, faço tudo, tenho um parceiro fixo, sou casada. Então, não tem porquê eu sair daqui e fazer um teste. Isso é o pensamento da pessoa. E fazer um teste de AIDS. É. Meus exames deram normais? Não, não acusa, não indica. Os exames normais, de rotina, não detectam. Só o exame específico. Agora, quem quiser fazer o teste, professor, é preciso alguma indicação? Tem um serviço aberto, que se chama CTA. Centro de Testagem e Aconselhamento. São seis no Estado. São serviços, como a gente chama, porta aberta. que está disponível o teste com acesso fácil, em geral, o acesso fácil, o CTA. E a partir do momento que você recebe o resultado, porque você recebe o resultado na hora, como é que funciona? Na hora. Quinze minutos, quinze e vinte minutos. Então, a partir do momento que você recebe o resultado, o resultado deu positivo. Existe um acompanhamento? Existe alguma pessoa lá para orientar? É encaminhada para o Ambulatório de Aracaju, no SEMAR. O SEMAR é o serviço que está centralizado. Nós estamos tentando até expandir esse serviço para outros municípios. Mas é no SEMAR onde está concentrado o atendimento ambulatorial. O HU também tem ambulatório, mas o SEMAR é onde tem o maior número de pacientes. É por isso que é tão importante, né? É você procurar o local ideal para você fazer, um local que te ofereça toda essa estrutura, caso dê positivo, um resultado desse. Porque não é simplesmente você chegar na farmácia, pegar, fazer o teste em casa, ah, dê positivo, ai meu Deus, e agora? Acabou meu mundo. Não, não é assim, né? Então, tem que estar orientado. A gente vai ver com que estratégia a gente vai chegar, talvez, via vigilância sanitária, no sentido de quando chegar esse teste nas farmácias de Sergipe. Talvez o caminho seja via vigilância e a gente conversar com os técnicos farmacêuticos, os técnicos que atendem nas farmácias do encaminhamento desse resultado. Doutor Almey, existe uma periodicidade para aquelas pessoas que têm relações sexuais, mas assim, não fizeram o exame ou começam a fazer, fiz meu exame, deu negativo, tenho meu parceiro fixo, mas assim, eu posso estar fazendo anualmente. Existe uma indicação desse teste de HIV? Como você tem o check-up geral? Depende da vida sexual de cada um, porque veja, você diz assim, faça uma vez no ano, a pessoa faz uma vez no ano, aí tem uma relação sexual sem camisinha, pronto. Já era, né? Tem que fazer um mês depois. Então, isso, a frequência do exame vai depender da vida sexual da pessoa e se usou ou não o crimezinho. Existe muito, a gente já falou isso aqui, mas é muito bom reforçar, existe muito medo do resultado. Será que por isso muitas pessoas não deixam de procurar esses serviços? Mas, olha, nós notamos, pelas nossas ações com a unidade móvel, as pessoas querem fazer o teste. Elas querem. Às vezes não estão motivadas, mas quando vê uma fila na unidade móvel, as pessoas esperando, elas vão querer. Então, esse medo caiu muito, esse medo do resultado. Isso já é um avanço, né? É. Muito grande, porque as pessoas não ficam mais naquela de, ah, será, meu Deus? E a pior coisa é viver na dúvida, né? É. Porque tem o medo de fazer o teste, tem o medo do resultado, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? E isso é complicado, porque através dessa pessoa, muitas outras podem se contaminar. Exato. Tem uma frase que a gente usa, terá de não é bom, mas ter e não saber é pior. Eu gosto muito dessa frase. Não, e ela diz tudo, né? Porque, assim, você ter e não saber, você pode... É pior. É, passar isso. Não é só você, porque é uma doença que não fica só em você. Pois é. A depender de como você se relacione. Hoje a gente tem que pensar na chamada prevenção coletiva. A partir de uma pessoa que tem o HIV, os contatos dela, então o HIV passa a ser um problema coletivo, não é só individual. Olha, a gente volta no próximo bloco para falar sobre tratamento. A gente sabe que HIV, ela não tem cura, é uma doença que não tem cura, mas existe sim um tratamento. Como é que funciona esse tratamento, se existe alguma reação. Como é que a pessoa que tem HIV, ela pode viver? É uma pessoa normal, mas que precisa de alguns cuidados. E a gente lembra sempre, a melhor saída, meu irmão, ó, é a camisinha. Então, não vai sair por aí achando que você é o bambambando o pedaço. Não se prevenindo, porque pode complicar para você mais adiante. E não só para você, como para tantas outras pessoas. Segura aí que a gente volta já já.